Olá a todos, a peça de hoje poderia parecer uma piada, mas não, é uma situação real. Tenho aqui uma garrafa e um garrafão e vou tentar reciclar a garrafa e o garrafão. Vamos ver o que é que acontece. A garrafa, como podem ver, fácil. Já o garrafão, quando vamos tentar metê-lo aqui no ecoponto, não passa. Bem, vamos ter que ir à procura do outro ecoponto porque este parece que não dá para receber estes garrafões 5 litros. Vamos lá à procura do ecoponto. Já estamos aqui no outro ecoponto, vamos ver se neste vai dar. Oh, neste também não entra. Aqui na Sertã parece que temos um problema, mas eu vou continuar à procura do outro ecoponto para reciclar este garrafão de vidro. Vamos lá ver se este dá. Oh, este também não dá. Não, temos que ir à procura do outro porque parece que ainda não conseguimos encontrar um ecoponto para reciclar este garrafão. Vamos lá então. Portanto, já fui a 3 ecopontos e ainda não consegui reciclar este garrafão. Mas eu não vou desistir enquanto não conseguir meter este garrafão para reciclar. Vamos lá. Será que é desta que eu consigo meter lá o garrafão? Vamos ver. Olha, também não entra neste. Vamos ter que continuar à procura. Bem, aqui na Vila de Sernajos com certeza que eu consigo. Vamos lá ver. Vamos lá ver. É agora. Oh, afinal também não entra. Bem, vamos. Eu não desisto. Vamos continuar à procura de um ecoponto. Está visto que isto está complicado. Bem, aqui junto à junta de freguesia de Sernajos de certeza que vou conseguir. Vamos lá ver. Não, ainda não é desta. Junta aqui ao pavilhão de Sernajos. Será que consigo? Vamos ver. Oh, também não dá. Vamos continuar à procura. Será que é desta? Será que é desta? Vamos ver. Não, ainda não é desta. Nem assim, nem ao contrário. Não entra. Vamos procurar. Continuar a procurar. Um sítio para conseguir reciclar. Vamos lá ver se é desta vez. Não, nem entra. Temos de continuar. Será que vai ser desta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, ainda não foi desta. Já estou a começar a desanimar. Mas não vou desistir. Estou convicto que vai ser desta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está difícil. Está mesmo difícil. Ainda não foi desta. Mas vamos continuar. Será que é desta? Será que é desta? Não, ainda não foi desta. Temos que continuar à procura de um lugar para reciclar. Será que é desta que eu consigo? Será que é desta? Vamos cá ver. Ainda não foi desta. Está difícil conseguir reciclar. Será que é esta vez que eu vou conseguir? Vamos ver. Parece-me que este buraco é maior. Espera, espera. Oh, está afiado. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vidro, garrafas, depósito, vidro. Nada diz que estes garrafões não podem vir para aqui. Portanto... Isto para dizer o quê? Nós temos um problema com os vidros na região. Isto é um exemplo de coisas que poderiam ser melhoradas e não são. Estão vendo? Numa época em que devemos repensar e pensar as nossas atitudes e que devemos reciclar aquilo que é reciclável, muitas vezes os órgãos responsáveis por isso mesmo dificultam-nos as coisas. Quando temos contentores para o vidro que não são adaptados a esta realidade dos garrafões como eu vos mostrei, isto é um problema, isto é um problema, felizmente e ao fim de me esmerar para conseguir encontrar um que desce, um no meio de tantos, consegui infelizmente deitar este garrafão para o seu devido sítio. Para onde vai ser encaminhado para reciclar? Isto é um problema, isto é uma situação que devia ser repensada por quem nos governa. Isto é uma situação que tem que ser mudada, porque isto não está bem. E eu quero reciclar e não me estão a deixar. Por isso, vamos repensar, vamos melhorar as infraestruturas locais para que as pessoas possam reciclar aquilo que é reciclável. Deixo um beijinho a todos vocês e este vídeo foi apenas para vocês perceberem o quão difícil é, por vezes, encontrar um ecoponto adaptado a esta realidade. É difícil, é difícil como puderam ver nesta peça. No entanto, espero que, como eu, não desistam de reciclar e continuem a reciclar aquilo que é reciclável e que continuemos a lutar por um planeta mais limpo, mais sustentável e mais amigo do ambiente. Reciclem!